Destacaremos a abundância e a variedade das obras de São Tomás como uma prova da solidez de sua afirmação doutrinal e da continuidade metódica de sua reflexão. Há inicialmente os comentários. É notável que São Tomás tenha lido, mais lido, glossado e assimilado às obras mais diversas. Na Bíblia, Jeremias, Salmos, Jó, Isaías, São João, uma parte das epístolas de São Paulo, Boécio, Dionísio, a Eleopagita e, a exemplo de Alberto Magno, inúmeras obras de Aristóteles. Notemos, sobretudo, o comentário da Ética Nicoma, minuciosa e profundamente estudada. E o começo do comentário da Política. Há em seguida as monografias. Primeiro, sobre assuntos diversos, coletagens de caestiones, que é isso? São Tomás, dobrando seus métodos rígidos de seu tempo, pratica o método escolástico da Caestio, onde ele se destaca. Em particular, na Caestio, o Code Libertares, livre exercício improvisado. Produz assim 12 essas coisas aí que eu já falei, muitas das quais abordam nosso tema, e 510 questiones disputatais, muitas delas sobre as virtudes. Redige ainda uma enorme quantidade de tratados diversos, de filosofia, de teologia, de atualidade religiosa ou de política, entre as quais destacaremos o de Regimine Principum ou de Regno.